Oi pra vocês! Feliz terça-feira pra todos nós! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neofit. Meu nome é Lilia e aqui a gente fala sobre reeducação alimentar, dietas, emagrecimento e eu compartilho com vocês também um pouquinho sobre o meu dia. E você que ainda não é inscrito por aqui, não perde tempo, já se inscreve, ativa o teu sininho pra você sempre ser notificado sobre os meus vídeos novos. E você que é meu inscrito, agradeço por você estar aqui mais uma vez me fazendo companhia e me apoiando. Não esqueçam de deixar o like, isso é muito importante pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e continuar te indicando meus vídeos e te mandando certinho as notificações. E quem se sentir à vontade, vou ficar muito feliz em receber um comentário seu e te responder ou uma dica construtiva, também estou aqui para isso. Bom gente, hoje nessa terça-feira, chuva, tá super fresquinho, aqui dentro de casa tá muito tranquilo então por isso que eu não tô com casaco, mas tá bem fresquinho na rua, choveu a noite inteira, enfim. A gente começa terça-feira e hoje vou conversar um pouquinho com vocês, como sempre no início do vídeo pra falar sobre a minha alimentação. Bom gente, essa semana, na verdade eu deveria ter começado ontem, mas como eu tinha a ideia daquela receita que eu trouxe ontem do pão, decidi começar apenas hoje. A gente vai fazer um pouco diferente. O resto dessa semana a gente não vai ter receita, mas não fiquem tristes, eu vou explicar pra vocês porquê. Acontece o seguinte, eu sei que tem muita gente aqui no canal que não gosta muito de fazer coisas de receita, ou não tem muita paciência, ou não tem muito jeito pra isso. E eu também já venho há algum tempo querendo fazer uma alimentação mais limpa. Como assim uma alimentação mais limpa? Pra quem me acompanha sabe que eu falo sobre alimentação limpa quando a gente fala de uma salada, de uma carne, enfim. Uma coisa menos elaborada, mais simples, uma alimentação mais comum na reeducação. Faz algum tempo que eu não faço isso. Sábado meu esposo trouxe almoço pra mim e vocês viram que foi um prato mais limpo, vamos dizer assim, né? Era um prato sem receita. E eu vi o quanto aquilo me fazia falta. Além de continuar sendo leve e muito bom pro organismo. Então, essa semana eu vou trazer opções de pratos que não precisam de receitas e nem preparos. Que a gente conhece. Então, pra talvez relembrar vocês das opções que a gente temos bacana, também pra pessoas que querem alguma coisa que seja rápida, de preparo, simples, barata, enfim. Apesar de todas as receitas que eu trago aqui no canal serem bem simples, né? Sem muitos preparos. A gente vai fazer essa semana, como eu falei pra vocês, uma alimentação mais limpa, bem mais barata. Que a gente vai lá no mercado e pega o produto, só higieniza, uma coisa bem assim. Eu aposto que vocês vão gostar porque é uma opção diferente aí. E de eu ficar mais próximo de vocês. Eu ouvi o comentário de uma seguidora minha, que a Fernanda, ela falou assim, eu gosto quando você come as mesmas coisas que a gente. A gente fica mais próximo de você. E isso realmente é verdade. Quando eu como uma alimentação mais limpa, eu também me sinto mais próximo a vocês. E dá sim pra fazer uma reeducação com alimentos assim, mais práticos. E não vai fazer falta essa semana, gente, porque tem mais de 100 receitas aqui no canal aqui pra opções diferentes que vocês queiram comer nesses dias. Então, a gente vai fazer hoje. Vocês vão ver. Na verdade, não vai ser receita. Eu vou mostrar no prato. Eu vou falar o que tem dentro do prato, enfim. E a gente vai fazer assim ao longo dessa semana, tá bom? Então, vamos aproveitar o dia aí. Vamos aproveitar esse dia aí que tá frio, chuvoso. Mas a gente não pode parar. Bora lá. Coloquei o feijão aqui pra fazer pro meu esposo, pra minha filha. E pra mim também, que já faz alguns dias que eu não como feijão. E é super importante por conta do ferro. Olha a montanha de louça que eu tenho. Gente, eu vou lavar toda essa louça, limpar essa pia que tá só por Deus. Bora lá. Meu feijão já pegou pressão. Já guardei a outra louça que tava ali. Já lavei a outra parte, gente. Pia limpa dá uma sensação de alívio. E também aqui, ó. Já descongelei um pedaço de filé de frango pra mim fazer pra mim almoçar. A minha filha também já tá comendo. Enfim, vou agora preparar o meu almoço. Gente, olha que prato bonito de alimentação saudável. Enfim, o que que tem aqui? Alface. Um pouquinho de tomate. Beterraba. Um filé de frango. Acebolado. Essa cebola, ela caramelizou. E aí eu só fui jogando água pra ela ficar assim mais escurinha e criar esse molho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu almoço e acompanhem aí o resto do meu dia. Tô aproveitando um arroz que eu tinha aqui, gente. Pra não botar fora e vou fazer um bolinho de arroz pro meu esposo. Pra ele tomar café da tarde e comer. Meu pré-treino e café da tarde, gente, vai ser duas torradas integrais, uma com maionese light e outra sem nada. Duas bolates de cacau com cereais, 100% integral. E uma xícara de café. E pro meu esposo, pra minha filha, como eu mostrei pra vocês, vai ser os bolinhos de arroz com café que eles vão tomar. Como falta um tempinho ainda pra mim treinar, já tô deixando o arroz pronto aqui pra janta da minha esposa e da minha filha. Coloquei agora no fogo. Bom, tô indo treinar agora. Hoje é dia de treino um pouquinho mais intenso. Hoje eu vou fazer três aulas, porém é uma dança apenas. Aí é funcional e por último crossfit. Então, a gente vai ter um gasto calórico bem grande hoje. Enfim, vamos lá porque a gente não pode parar. Não tá tão frio. Eu tô até com um pouquinho de calor porque esse casaco é muito grosso. Mas tá... Agora eu dei uma pausa na chuva. Mas tava chovendo bastante. Tá um tempo bem mangelado mesmo. Mas vamos lá que a gente precisa gastar caloria. Minha última refeição, gente, vai ser amendoim. Eu compro ele curu e torro em casa, tá? E vou tomar chimarrão. Tá chovendo bastante aqui. Então, eu espero que eu consiga postar o vídeo bem rapidinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da dieta de hoje. Um beijinho e até amanhã.